Alô! Oi! Vai começar mais um vídeo, hein? De quê? Pessoas bonitas e garfos. Vídeos aleatários! Então dá o play, Biel! Vai a cada vez melhor, né, Biel? Essa abertura? Não. Coisa boa. Coisa boa de se viver, né? Bora! Tem alguma coisa errada. Que isso, gente? É que uma pessoa pedala. Vai, velho. Vai, pedala aí, meu irmão. O cara vai sambando em cima da bicicleta. Que isso, gente? É que uma pessoa pedala. Ah, vai, moço, pedala. Vai, borboletinha, ó. Borboletinha na cozinha. Ela vai metendo o break, quer dizer que você anda de bicicleta e dança break ao mesmo tempo. Isso é um bichão mesmo. E aí? E aí? E aí? Lá? E aí? E aí? E aí? Aí tá certo. Três gritos de doze ali. E aí? E aí? E aí? Ah, 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 ah. Quando cansar a garganta, ele desce. Treinamento gargantar, ó. Oxe, o pescoço vai ficar inchado. As cordas vocais treinadíssima. A mãe vai ficar... A mãe vai ficar muito orgulhosa. A mãe vai ficar muito orgulhosa. E aí? 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 É por causa de mulher isso aí, no mínimo. Aí? 50 reais para quem der o primeiro burro. Tá desgrama. Tapa da zorra no escutador de novela, bicho. Epa, o cara falou murro, não foi tapa. Tá errado. Não vai ganhar 10 reais, não. 50, não. Bolou a regra, você. Ema, fala sério. Peraí. Aqui entre nós. Papo sério aqui. Tu dava uma tapa dessa no teu melhor amigo por 50 reais? Fala a verdade. Assim, pra você mesmo. Não precisa nem responder em voz alta. Dava ou não dava? O que tu dava? Tu daria por bem menos quanto mais 50. Por que você não fica de ressaca? Porque eu bebo todo dia. Tu bebe direto? É. Você já tomou uma hoje? Eu quero mais mais. Qual é o momento que você não bebe? Quando eu tô dormindo, não tem como. Fora isso, meu amigo. É álcool. Mas tem um ditado que diz que pra curar uma ressaca, você bebe e toma... Erra. Pra curar a ressaca, você toma outra, né? É claro. Porque aí não dá tempo de você sentir. Você tá bebo, quando vai ficar de ressaca, já tá bebo de novo e aí corta. Ah, então por isso que esses caras são cachaceiros, assim, pra não ter ressaca. É. Você pensa que o cara gosta de álcool? Não. Tá 50 anos bebendo sem parar pra não ter ressaca. É por isso. Agora eu saquei! Levei esse empurrãozinho pra aproveitar... Bruna Marquezine, é você! Vamos de repente. Que atuação! Ó! Levei esse empurrãozinho pra aproveitar as promoções aqui da Monique Models. Hoje a Monique Models, dia da mulher, preparou descontos especiais. Vem estourar balão na Monique Models e ganhar descontos que vai de 10% a 30%. É isso mesmo! Desconto de 10% a 30% estourando balão. E aproveitando esse dia das mulheres, preparamos para você um delicioso café da manhã. Vem pra Monique Models, vem tomar café com a gente! É, você vai lá e ganha um bocado de coisa, né? Estoura balão, ganha promoção. Come isso aqui, ganha uma véi entupida. Calma aí! Café da manhã! Kibe com coxinha! E Coca-Cola! Gostoso é, mas o coração já fica gritando. Meu Deus! Socorro! Outra hora da manhã, o cara vai bebendo Coca-Cola. É pedir para morrer, meu irmão. Hoje viemos visitar uma fábrica de pães de queijo na Índia. De começo eu já confesso que estou um pouco espantado em ver que esse local está bem limpo. Os nossos chefes, Jalin Fiei, Puk Pisca e Cagatora, não perdem tempo e já vão espalhando toda a farinha pela bancada. Reparem que eles formam uma piscina para acrescentar os ovos e 40 litros de água de chuca potável. Em seguida, já vão misturando tudo com as mãos para ir formando a massa. Os nossos chefes disseram que para conseguir misturar a massa, a pessoa tem que ser forte e aguentar no mínimo 20 na rosca. 20 quilos, é claro! Aí dentro! Quando a massa chega ao ponto, eles usam uma espátula para cortar ela e ir dividindo em quantidades certas. Em seguida, eles vão formando os pães de queijo. E o ajudante Mustafa vem molhando os pães com leite de mula sem cabeça. Eles disseram que é uma técnica sagrada. E estão prontos os pãezinhos de queijo. Agora é só assar e mandar para dentro. Véi, que milagre, como ele falou. E tá muito limpo aí. É verdade. Milagre da zoa é esse. É, não teve aquelas esculhambação não. Das outras vezes é a esculhambação mesmo. Capim do gramado do Maracanã. E a menstruação do bode manco da Patagônia. Um negócio absurdo. Mas esse daqui foi de boa. Gostei. Comeria, comeria tranquilo. Tu come coisa pior, pois é. Você que come no meio da rua aí, as coisas que vende na rua. Às vezes o cara prepara desse jeito aqui. Então não fique botando marra não. Com certeza você já comeu um negócio desse. E aí, aí deu bom. A moeda passou aqui na frente de casa agora e eu voando. E até agora ele tá lá procurando. O pau torando lá embaixo. E a cozinha aprontando aqui, ó. Coisa boa. É, me fez. Interessante. Olha lá, olha lá. A bola vai entrar lá. Olha lá, olha lá. É, tá. É, tá. Eu lembro que teve até uma freira na conversa. Queria saber eu desenrolar da fofoca lá de baixo. Pois é, não tava nem prestando atenção na comida. Queria saber qual foi o B.O. Qual é o de mesmo lá embaixo. A freira ficou puta, saiu do carro logo xingando. Desgraça. Tá cega? Não tá vendo meu carro aqui não? Como será uma freira... Uma... Epa. Bom dia. Como será uma freira brigando, bicho? Pelas glórias do Espírito Santo. Seja louvado em nome do Senhor. Olha que bubônica. Saravá. Lá lá. Ah, galera. Eu quero falar uma novidade pra vocês. Que eu vou lançar um treinamento. Pra você que quer se tornar um youtuber, assim como eu. Ou quer trabalhar no TikTok ou no Instagram. Vou ensinar você a trabalhar com essas três redes sociais. Vou lançar um treinamento. Você vai aprender comigo. Eu vou ser seu professor, tá certo? Você quer aprender a ganhar dinheiro com isso. Não é só pra ficar famosinho, ganhar likezinho, não. É pra mudar a sua vida mesmo. Ganhar dinheiro. Trabalhar. Se você quer saber mais sobre isso, entra lá no meu Instagram. Arroba Patrick Belmiro. Vai ter um grupo lá. Você entra lá que vai ter algumas informações, tá certo? É um homem bem bonito. Quer ver? Eu falei... Que delícia. Um sorrisinho. Ele, ó. Com o ar condicionado ligado ali, ó. Pra refrescar, né? A janela aberta é sempre bom pra ventilar, não é verdade? Com certeza. Se deixar tudo trancado, dá mofo. Ah, cebola. Vou cortar a cebola aqui. Ah! Bom! Queijo, olha especial! Quer lavar? Quer lavar, guys? Não! 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 Queijo, mano, leite de abo... Quase tal, mano, galera! 2kg! 2kg de cebola. Cortou muito bem, né? Tá o que corta aqui, mano? Ó, vou tomar 3 e já cortarei aqui, né? Cortar 5, hein? Já louco de cortar cinco. Ah, não tô lá, cara, velho. Ah, mas aí como que faz? Ele ainda não corta a água, essa. Será? Açaí, abu, 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 do leite, leite, saí! Calma, vai se foda, né? Homem é complicado. Ai, tem que pior, só o tatalagem primeiro. Homem é complicado, né? Não sei porquê, velho. A gente sempre dá um jeito de dar uma botada. Acaba cortando no cebola, pô. Do nada o cara meteu aqui, ó. Uma reboladinha, uma botada, uma enfiada. A gente não consegue ficar sem fazer esse gesto pelo menos uma vez no dia. Você nunca vai ver um homem não fazer esse gesto aqui, ó. Pelo menos uma vez no dia. Quem passar 24 horas sem fazer isso, o pinto cai. Certeza. Já Pichanilda, ele não passa 24 horas sem fazer assim, ó. Sem dar empinada. Ai, dentro hoje você tá querendo tirar a mão de minha cara, né? Imagina, rapaz, tô brincando. Você é meu amigo. Tira a mão de mim! Que é isso? Falou não? Eu tô ali, meu amigo. A tábua falou... Ah, vai bater na mãe! Se lascou! Ó, vizinho, rapaz. Tão bonitinha. Cadê o arroba dela pra eu ir cuidar da mãozinha dela? Os caras aí querem saber o arroba dela também, né? Pra eu ir cuidar dela. Com certeza. Você é ligado? Você é boi de safado, rapaz. Não, galera, ela tá aí. Enchendo essa bola de alguma forma aí. Ela tá enchendo. Será? Quer dizer que ela bota a do jegue na boca. Tá doida? Pô, irmão, essa não a lembe nem a chupa. Ela engola, hein? Ah, pô, com a garganta dessa aí, entrou ali e vai pra margem. Minha garganta profunda não é o poço profundo. Workin' out with the stretch band. Oh? Oh! Oh! Vergonha da desgrechão. A vergonha foi tanta que passou a dor. Imagine o pai entrando. Eu criei com tanto carinho, velho. Investi tanto dinheiro nessa... Fih de uma... Olha. Nesse gritinho aqui, você tá de sacanagem, cara. E outra, tá frouxo. Tá frouxo. E saiu assim. Parece que nem batia na beira. Fih. Aconteceu quando o homem estava sozinho em casa. Ele pegou a garrafa, encheu de água e começou a penetração. Quando percebeu, o objeto já estava no estômago. Leonardo conta com detalhes a equipe de reportagem como tudo aconteceu. Há muito tempo você foi fazendo ou foi, de repente, aconteceu, deu vontade lá e... E aconteceu um acaso. Rapaz. Mano, uns 10 anos. 10 anos. Pouco tempo. Só pra testar. Faz uns 10 anos assim. Eu tava meio na dúvida se eu era ou se eu não era. Eu falei, eu vou botar um negócio aqui só pra testar. Botei uma vez. Aí eu não tive a certeza. Botei outra. Não tive a certeza, não. E aí, tô aí, 10 anos botando, testando. Ai. Aí, acostumei. Foi. Não teve jeito. Mas aí, o senhor já tinha feito outras vezes. A gente percebe que a garrafa estava com água. Por quê? Porque eu botei. O senhor colocou água? Calma aí. Aí ela não passou. Porque eu pensei de voltar, não voltou. E antes, o senhor usava ela com água ou não? Usava, mas não passava tudo, não. O senhor não colocou tudo? Sentiu muito prazer ou como foi? Foi dor? Não, tava bom. Tava bom, né? E a questão da... Não deu dor no senhor na hora? Não. Tá de boa. Só prazer? Só. Você é casada? Não, eu sou solteiro. Mais junto, né? Solteiro, mais junto. Tô entendendo. Dois. E a sua esposa? Ela não estava lá na hora? Estava não. E ela sabia que você fazia isso? Não. Você fazia quando ela saía pra trabalhar? Não, fazia escondido, né? Fazia escondido, né? É. Os seus filhos sabiam disso? É pequenininho. Pequenininho. E agora? Como é que fica a situação? Sim. Essa esposa descobriu. E como é que fica a situação com ela? Tá pra lá, William. É. Vira que o senhor. Ela se vergonha? Que vergonha de quê? O cara dá o caneco, rapaz. Pronto, acabou. O que é que tem? Você tem alguma coisa com o canecofobia? Rapaz, eu me enxergo ignorante. Será que era a garrafa pet? Tinha a garrafa de um litro? Como é que é? Rapaz, eu acho que sei não, rapaz. Era daquela garrafinha pequenininha, né? Olha, minha amiga, dessa grosseta. Aquelas assim, tá ligado? E foi ruim. Foi. Por que que nunca botou uma garrafa no mundo? Oxi. Pera aí, amiga. Bota ou não bota a produção de vez em quando? É claro. Produção bota todo dia. Pai, jovem. Revezar o Tio Game, moço. Eu queria revezar por ali, mas tem três. Como é teu nome, hein? Vânia. Quer que eu tire o peso? Minha idade já não me permite certas extravaganzas. Eu acho que na minha outra vida eu fui rei, sabia? Sério? É, porque eu me amarro numa co... Engraçado. Tô naquela fase que eu não como mais moço. Rapaz, tá engaiada. Quer ajuda aí? Seu marido não tá por aqui, não, né? Não tem o marido. Tá revezou com um novinho assim? Nunca. Tudo tem a sua primeira vez, né? Bota mais peso. Tá querendo impressionar, é? Você? Tô. Que idade você tem? 20 anos? Tenho 19. Eu pensava que você ia falar, pô, tu tem idade, você é meu filho. Eu tenho mais novo que meus filhos. Mas eu não sou, né? Eu sou um mero candidato. Por quê? Amor da tua vida. E ele joga? Eu sabia que é a primeira vez que eu conheço uma pessoa. Gente boa, carismática, bonita. Nossa, cadê minha prazinta? Tá ali no espelho, ó. Aqui. Uma máquina! Esse cara é bom, tá? Se essa mulher não der pra ele, pijanil do dada. Poxa, me tira desse bolo que eu não sou vermelho. Um negócio aqui, rapido. Tá vendo aquele casal lá atrás, ó? Olha pelo espelho ali, ó. Aquele casal aqui, ó, na frente, aqui, ó. Uma besta enxalvada! Uma graça em duas. Eu sou um novinho cansado. É, já não fazem mais novinho como eu te gabi. Já pegou novinho? Nunca. Quer pegar a primeira vez? Não, mas eu gosto de amigar de aveio. Eu tô amigado, eu e sua mãe fomos colegas de escola. Eu sabia que eu nunca peguei uma amiga dela. Então não sou amiga dela. Mas pode se tornar, né? Aí, moço, tem gente boa. Mas é melhor evitar. Na escola que você entrou, eu sou professora. Ah, é? Então me ensina a beijar. Ih, olha a virada, Gabriel! Incrível! Não, isso aqui foi combinado. Duelo de titãs. Só pode ser tit... Combin... E, e, e. Hoje eu tô travando o mic, ó. Travando o mic em Samsung com a memória cheia. De titãs. Toma daqui, toma de lá. Responde que eu respondo. E tome, mete, tome, 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 tome. A mim foi combinado. O cara tava muito soltinho. E ela tava muito esperta também, hã. Se eu soltar a mulher, já tinha partido daí. Sai, pedóf... Peraí... A bexiga que eu vou treinar agora. Agora eu vou treinar, meu. O quê? Tô lhe dizendo. Galera, eu vou finalizar o vídeo aqui que me deu a vontade de treinar. Eu tá bom. Finalizando com chave de melão. Se você se divertiu, deixa o like e assista meus outros vídeos clicando aí, ó. Tchau, até o próximo.